Uma pergunta, quando foi jogada a primeira posição? Quando foi jogada a primeira partida dessa posição? Quando foi jogada a primeira? Eu tenho aqui a análise do... Ele publicou isso em 1978. Então, supõe-se que essa posição já era conhecida. Eu vi algumas partidas aqui. Por exemplo, o Steel Carleton, jogado em 76. Era uma outra variante. É que na outra palestra, você me falou sobre... Deu uma data de determinada situação que aconteceu. Como se eu me jogasse a primeira vez naquela data. É, não. Na primeira palestra eu falei da partida do... Kostnoy e Kostnoy, né? Onde ele jogou em 67. Comemorativo aos 50 anos da Revolução Lúcia. Isso foi em 1917. Lá pra cá. Então, 17, 67, 50 anos. Mas depois... Então, eu entendia que ali... O Kostnoy, no meu vídeo, tem que... Ah, não tinha também. Ele começou aqui. Ele trouxe aqueles conceitos de partidas... É, pelanças. Como ele tava aqui. Eu jogava com o Gellert. E o Kostnoy, ele é uma técnica na fruta francesa. E o Gellert jogou, justamente, a semana que teve um vídeo em algumas... Algumas partidas liguem com ele. Então, ele já foi... Aí, quando chega, ele vai jogar bem branco, no Kostnoy e Kostnoy, ele resolve jogar francês, e ele tá nessa linha de gambito que ele conhecia. Ele presumia que o Kostnoy não conhecia. Realmente foi o que aconteceu. A gente teve um massacre que... O Jornal Carabé, isso não partiu. Mas aí, analisando os precedentes, eu vi que a Valente é anterior a... A Valente é muito anterior. Nessa última pesquisa aqui, que o Frank Marshall já jogava. Isso tinha até produzido. Esse cavalo é com o texto. Então, é... E eu não parei. Acho que não pararam as pesquisas, né? Então... Não está livre, porque encontraram partidas ainda mais antigas. Mais antigas. Então... Muito bem. Muito bem. Então, nós estamos aqui nessa variante, onde pretas estão... Elas vão criando no céu. Pion toma pion, pion toma pion, f6. Aí, Branca, teseira em tomada. Aí, G7 que vai lá. É isso aí, né? Então, pion toma pion. Então, destão que nós já vimos que não é bom. É cavalo. Traz a partida para aquelas... Para linhas parecidas com aquelas que nós já vimos na... Na palestra noitor. um barro, ou seja, Branca já continuam, mantendo um controle estrutural, para a gente se veram lá no passado. Né? E, mais tarde, o quadro já até é entregar esse esquema também, mas vão formar essas cavas em pés, como nós vimos naquela... aquelas belíssimas partidas da... da palestra anterior. Né? Então, segue mais ou menos essa mesma linha. Então, até... Eu até vi numa... uma partida aqui, exemplo, então vamos lá, vai até aqui, BF6, cavalo F6, bloc, bispo D6. Daí, B3, jogou o bispo por aqui e aumenta a tensão e o controle do KF5, bloc. E a gente pensa, não, nós estamos jogando muito massivamente, cavalo aqui, bispo aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui. Bispo D7, cavalo F6, o bloc, 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 o bloc. Aí, bispo B2, aí bispo B7, cavalo F5, já nem se importa dele deixar o bloc passar, se o bispo dá uma torta, cavalo, cavalo não pode, não pode, né? Como é que é essa? Não tomo, joga, 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 dando a B6? Alguém quer, quer, um instante também? Isso é para B6. Para F3. Isso é para B5, dando a B6, cavalo de D para F3. Para o D2. E F1. Torre R7, dore R7, dore R7, dore E1, bispo E8. Torre R7. B8. E8, bispo B. Ah, sim, ah, o bispo sai do ser dos primordianos e vem adotado em uma posição mais ativa. H3. Mas o pivorústico, aqui nós estamos vendo uma partilha, pivorústico, quer dizer aí? Pivorústico Traalho, Jesse Traalho. Jesse Traalho é mestre fit, eu acho. O ano é 3008, esse pivorústico nunca veio. Então você vê que nós temos aí uma partida recentíssima, é de 2008, tá? Então vamos lá, pivorústico 8. H3. De HG4. O bispo voltou para E8. Cavalos já paga na cara? Não. Jecaaão dama. Dama de 3 e G5. Cavalo com D7. Entretanto está gravada durante esse, cavalo pro C6, B por C6. o cavalo g5 é o campeão e eu sou e6 e g7 e g7 e 5 só que tem detalhe aí 3 coloca em marcha seus peões bem sabendo como é que é o xadrez contemporâneo cada jogador busca vantagem de formas inusitadas a gente se entregando material ficando com duas ameaças faz uma ameaça oferece uma oferece uma peça no leão o adversário toma não retorna ou outro tipo de ameaça é uma coisa super dinâmica o que vai estar acontecendo aqui o talhamento de branco é uma coisa permitindo através de cavalo e f6 a entrega do peão mas com a compensação de avançar o concentro tomando por cheque de bispo e g8 bispo volta para f5 e 4 esse lance diz em fila prima tudo para ele e vou deixar a casa mágica tudo em c2 e 6 e agora isso procurei 4 e espécie 4 e espécie 4 bispo a3 eu vou ter sempre descoberto a3 complicações bispo por cavalo vocês estão vendo a complicação gente? bispo por e7 bispo por e7 bispo por e7 bispo por g6 torre por e7 torre por e7 bispo por e7 bispo por e7 bispo por e7 bispo por e7 e nós vamos dar uma passe b1 bispo por e7 bispo por e7 Então de C para E2 Bispo é 4 Bispo é 4 Porto é 6 Dama na H4 Dama na H4 Dama D2 Bispo é 3 Dama na H4 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 Dama na H3 E aí tranquilo a M3 Isso não é problema Bancas a valer no seguinte Com esse ciões aqui E mais a função nativa das Tolles Problema em C6 E mais as fraquezas em C6 e a terra A posição das brancas é muito equivocada Vamos continuar. 2C8 cheque, 2C7 cheque, 26, escorre por A7. Mas aí é para a saudade, gente. Quando deve ser um pico de cavalo bem coordenadinho, mais um segundo segundo, os dois juntos. Sabe o que eles estão dando calor nas plantas? Agora ele está para ganhar a garganta. Vamos ver. Vamos lá. Cavalo B5. Coloque A5. Cavalo C3. E3. E5. H4. Cavalo D1 cheque. E2. Cavalo F2. G5. Cavalo H1. G4. Cavalo F2. A5. Cavalo G4. Cavalo G6. Cavalo F6. Cavalo F6. G7. Agora ela já estravizou. Bispo H7. Torre A8. EF5. Torre H8. Cavalo F6. Ameaçou tomar o bispo, né? Bispo G1. H6. EG6. EG6. Agora tem mais dois primeiros de lado. A4. A4. B4. A5. Bispo B3. A6. Bispo B5. A7. Bispo E4. Bispo A8. de oito dama, bispo por A8, torre por A8, rei por H6 de oito dama para o H6. É mesmo? Mas está aí. Quer dizer, tanto as primeiras, os piães, etc. Não é difícil se for rendendo. Mas nós vimos assim, que é a partir da cooperação, a gente começa com a alminha, sem nada, vira o P2, etc, e depois vira naquela fúria que nós insistimos. É como eu estou falando. Essa parede não se engane, às vezes, com a parede e calmaria em algumas posições. Eu vi só, Ernesto. A questão lá que as negras, elas tomam em D4, elas não mantêm o pião de C3? Uma das coisas que eu vi já também partida, é porque as negras ali, o problema das negras é o bispo da Casa Branca. Então o bispo da Casa Branca consegue sair eventualmente por D7, ele tem a jogadinha de jogar cavalo B4, ameaçando o cavalo bispo, forçando o bispo a sair, e depois aquele bispo de D7 vai para B5. Quando você tira o cavalo, ele volta para C6 e o bispo já está ativo, está gravando eventualmente, ou às vezes quando a torre tem a F1, já está ameaçando a torre, ganha um tempo, ativando a peça, e com o peão em C3 não acontece isso. Por isso que as negras já forçam para dar a casa para o cavalo. É muito parecido com a... Legal, você só pode jogar bispo D3, quando você já tiver jogado C3, ou quando você já tiver trocado C3 por D4, o cavalo já estiver em C3. Então, somente aí você pode jogar D3, porque senão você leva a cavalo D4, e o teu bispo não tem problema. Tem caso. Então, vamos voltar. Aqui, vai... 75 do... P1 por 1. E é F3. Então, essa é a variante que nós vimos agora. E tivermos aí um exemplo do franquato que oferrou o pico último. A outra variante... A outra variante é o seguinte, é aí que se mantém ainda o vestígio da variante recambilho. Nessa variante aqui, como o J.F. fez, com esses primeiros colocados, antes nem esse lance, que é um lance interessantíssimo. Leva a complicações extremas e bem-vindas, tem que estar em paradísmo para enfrentar essa variante. O J.F. está ameaçando o J.F. fez, com o J.F. fez, com o J.F. fez, com o J.F. fez, com o J.F. fez. E um controle de risco, é importante de saber, onde o controle de risco estabelecido é abençoado desde a fase da partida começar. O que é isso? O que quer dizer? Que personas sabe desde squaredas as informações em que os vingos se meteram. Já vêm preparadas fechando por casa para jogar essa paleta. Então, eu tenho sempre, claro, no chateiro de alto nível, eu tenho que, aliás, ter uma partida que ele está aqui no trabalho, entre algo, o Conce, então, o Conce, se defende para a viola atendida da comissão. Até mostrei essa questão, tudo justo, porque ele não vai ter que me mostrar. Mas, as pessoas têm que, realmente, estar muito preparadas para sobreviver nessa posição. Se o condutor das pretas não estiver suficientemente preparado, para as multiplicações de um doze, ele vai passar a comissão fúmula. Jogo 1, jogo 1, dá a seguinte continuação, já faz o que tem, toma e 5, exclamo. As pretas também têm que agir, rápido agir, e, em conta do jogo, ele repetiu. Porque se acertar, o cavalo tirando para dentro, era uma luta de complicações para elas. E, aqui, tem muitas aliências que eu não vou poder mostrar aqui. Piano, não, pai. Cavalo, daí, Piano toma o trabalho. Agora, B7. Agora, com a força que fiz com o cavalo B5, o rei tem essa casa de trumbo. Esse que é o detalhe. Então, Jorge, dama da 5 de cheque, o rei tem sete, o cavalo F3. Só um minutinho, falta o cavalo B2. Vamos supor que eu estou regalando B7. De verdade, não tem hora, não tem hora, porque tem mais. Parece que ele perguntava... O terceiro talvez tenha um lance muito mais alto, que seja esse. É, já, já. Mas tem algumas varianças que ficam na duração. Mas sim. Só teria que ser, se eu possuir 5 cheques. Exatamente. Não, e outra coisa, o cavalo aqui, ele muitas vezes, ele tem um cheque de piso e piso. Certo? E o cavalo volta. Daí, não precisa mexer o rei, ele mantém a função do roque. Certo? Tem muitas varianças sobre as pretas. Então, o cheque, o cheque salta a dor dentro. O rei tem que mexer, e aí, as pretas são necessárias. Então, as pretas são necessárias. as pretas são necessárias.